Abre de Caribe Kids News. Preparação para o acervo. Lei de paternidade. Boa tarde e bom veneno a outro Caribe Kids News. Abre de Caribe Kids News. Abre de Caribe Kids News tem um item tocante de BlackBerry, pero para mim alguma outra notícia. Orcãnrina já não tem uma amenaza para nós. Segundo o serviço meteorológico, é orcãn aqui está na caminhada para o México. Mas todos estão preparados já na noite. Entendeu? Abre de Caribe Kids News. Mas, afortunadamente, a tormenta não vai passar aqui não. Tem muita coisa em se chamar, sim. Eu acho que é legal, que é regenta, que é muito bom. E o bosque é muito bom, que é muito medo. Eu não acho que é muito interessante, eu acho que é normal. Porque é uma chuva, mas é uma chuva. Eu estou muito normal, mas eu não estou aqui. Então, eu acho que é muito bom, mas eu acho que é muito bom. Durante uma tormenta, tem chance de não sair casa. Pensei, eu tenho um paquete de emergência. E tem, em todo caso, remédio, rádio com bateria, vela, luz da fé e flashlights. O que é que eu falo ainda de um paquete assim aqui? Então, eu compro fricandel, eu compro pão, Juiz, brood, caça, bateria para o rádio, Blik-e-ten, lanterna, kerosene, E tem coisas que eu realmente não vou dar. Não, não, não! Todos os nossos conhecimentos têm uma mãe e uma criança. Em alguns casos, nós não conhecemos a criança para sobreviver em casa junto com ela. Para todos os que estão em criança, o governo tem uma lei nova. Ele chama lei de paternidade E que men, o todo mundo conhece, tem direito de dizer quem está na data É isso não é bom que você conhece seu pai e só sua mãe E aí, eu vou dizer se está botada ou não está botada E aí, eles vão para a regulação e perguntam se vocês podem perguntar quem é meu pai? E aí, eles dizem que sim, nós podemos É quase bom Ele é aqui um grupo de juiz para investigar quem está a sua mãe Para ele sair e muitos mistérios de sua mãe Eu acho que é bom, porque você tem que saber quem é seu pai e onde está seu pai Minha tata sempre tem para mim e ajudam-me em conta com minha operação Iedereen não quer que alguém tenha em sua família que ele mantém Agora, minha tata não tem a casa Minha tata não tem a casa, mas não tem a falta Então, minha tata quer que eu peguei, mas não tem a falta de minha tata Minha tata, e uma grande mãe também sabe assim A dor de pôr ele é aqui, nós copiamos o trago E aí, ele é aqui, não está ativo ainda E seita a sociedade, ora pôr ele dentro do e-book de lei de Corsal Casi segur, e seita dentro do começo do ano de 2012 Ayer, Adera é jefe de Libia com amor e se manpaçam É lugar que a mina não aderir é um secreto Nenhum hende não tem a dizer, ou não é culpa de Gaddafi, está dera E saque da dor que ele não está mais gostando Al contrário, todos os homens estão contradizendo Mas o que ele está com a gente, e ela mata a todos os homens Um hende assim, chama um ditador Tocam a gente que está gostando E pensei, e gente que está governando temporalmente Que tem o lugar secreto Nante medo que a gente que está admira Gaddafi Tome usar o lugar aqui para adorar Se manpaçam Gaddafi a morrer E estava escondido para largo tempo O dor que estava de uma revolução na Libia O hende que estava contra o desmanejo Estava de protestar E hende não aqui, a que é Gaddafi preso E amate E hende não que está viva na Libia E o hende que está contento Que Gaddafi não está na vida mais E que vai ter um governo novo Che a domingo passada tem fiesta E até declara o dia e como dia de liberdade Como está vai seguir na Libia Não está segura ainda Em todo caso E hende não está sentindo Mais um tique mais segura Baja programa Gratis riva o meu telefone Tu hende que está dando de um BlackBerry Que ganha e regalo aqui Esta é uma compensação Passou a luna aqui Tava de um problema com a comunicação Entre o telefone aqui Tava de um problema com a comunicação Que ganha e regalo com o BlackBerry 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 Para mim é como meu bebê E tem nome também E eu chamo o Junior Que ganha e regalo com o BlackBerry Que ganha e regalo com o BlackBerry Que ganha e regalo com oве porque é como minha vida social. Eu gosto de estar aqui todos os dias. Eu ouvi que vamos dar 12 apps gratuitos. E aqui há cerca de R$100. É bom. Mas... De alguma maneira compensa, precisa de despensa para o que acontece. Sim, eu gosto de meu BlackBerry. Com a acción aqui, BlackBerry espera de deixar seu cliente num tique contento bec. E essa aqui tá botar turcos para aves. Diz, despues de e-break, tá começando esse show no Holandês. Bota que tava, tá? Temos esse e-break. Tchau.